Nesta terça-feira, 12, Rodrigo Faro comoveu a internet ao compartilhar em suas redes sociais registros do corajoso processo de recuperação de sua esposa, Vera Viel, após mais uma sessão de radioterapia. Recentemente, a modelo foi diagnosticada com sarcoma sinovial, um tipo raro de câncer, e precisou passar por uma delicada cirurgia para a retirada do tumor localizado na perna. Agora, entrando na segunda fase de seu tratamento, Vera enfrentará 33 sessões de radioterapia. Com o apoio constante do marido, a modelo tem encontrado forças para seguir adiante, e ambos têm compartilhado nas redes momentos de esperança e determinação. Em um vídeo, Rodrigo Faro mostrou a cicatriz de Vera, uma marca de batalha, e refletiu. Um dia de cada vez na presença de Deus, 233. Disse ele na legenda, com palavras que tocam seus seguidores. Uma coincidência inspiradora e divina. O apresentador também dividiu uma coincidência emocionante. São 33 sessões, a idade de Cristo, e essas sessões vão terminar exatamente no dia 25 de de dezembro, aniversário dele, contou Rodrigo emocionado. A simbologia espiritual do tratamento trouxe ainda mais significado para este momento de luta e superação. Um ponto de força para o casal. A força nas cicatrizes e o testemunho de superação. Vera, por sua vez, tem mostrado cada passo de sua jornada de recuperação com coragem e sinceridade. Recentemente, a modelo compartilhou um vídeo onde aparece caminhando pelo jardim de casa e relatou sobre o processo de fisioterapia, essencial para recuperar a musculatura e movimento da perna. Com resiliência, ela encara cicatrizes não apenas como marcas físicas, mas como troféus de uma batalha pessoal. Cada cicatriz que carrego é mais do que uma marca física, é um testemunho de superação e resiliência. Disse em um emocionante momento de reflexão. Para ela, essas marcas representam mais que dores passadas, são sinais de sua força. Mostrar uma cicatriz é um ato de coragem, é aceitar e celebrar a jornada da cura, declarou. Vera afirmou, ainda, que cada uma dessas cicatrizes conta uma parte de sua história, uma prova dos altos e baixos que fazem parte da vida. O poder do amor e do apoio familiar A luta de Vera Viel contra o sarcoma sinovial é um exemplo de força, fé e esperança para seus seguidores. O apoio de Rodrigo e da família tem sido fundamentais, transformando esta fase difícil em um processo de cura e autoconhecimento. Com o término das sessões de radioterapia, marcado para o dia de Natal, a coincidência traz ainda mais força e um novo propósito para essa batalha. A trajetória de Vera Viel mostra que, embora a vida nos imponha grandes desafios, encará-los com amor e fé faz toda a diferença. Para ajudar mais pessoas a encontrarem inspiração, inscreva-se, curta e compartilhe esta história de fé e força. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho